Boa tarde a todos, tudo bem? O pessoal está entrando. Nós daremos início a nossa ação hoje no ciclo de parentalidade, as violências invisíveis. Teremos como moderadora a Keiva Faria e a nossa palestrante de hoje, a doutora Juliana Nogueira. Por favor, querida, com você. Gente, boa tarde, é uma alegria estar aqui. Eu primeiro, antes de abrir e fazer a apresentação da doutora Juliana Nogueira, eu peço a todos que mantenham os microfones fechados, se possível as câmeras abertas, porque é muito bom falar vendo os rostos assim e as pessoas conhecidas. E as perguntas vocês podem ir colocando no chat, que no final a doutora Juliana vai respondê-las. Aí, nesse momento, eu passo a palavra para a doutora Maria Paula, que é juíza da presidência do STJ. Boa tarde a todas e a todos. Hoje chegamos à última edição do ano de 2023 do Círculo de Acolhimento Parental, essa ação educativa muito eficaz, que tem sido levada a efeito pela Comissão da Primeira Infância, do programa Humaniza STJ, essa comissão que busca, então, disseminar os conhecimentos científicos sobre os cuidados com a primeira infância e práticas respeitosas e não violentas de parentalidade. Durante este ano, pelo menos pelos meus cálculos, me corrijam se eu estiver errado. No contexto do Círculo de Acolhimento Parental, nós abordamos temas muito relevantes, como o desfraude consciente, as telas e a infância, como equilibrar essa relação, educar sem punir, traumas na infância, impacto na vida adulta, a paternidade no século XXI, inteligência emocional. Nessa data, o tema abordado será violências invisíveis. Nós temos a honra de receber como palestrante a doutora Juliana Nogueira e a servidora Keila Faria, que é especialista em neurociência e educação positiva e atuará nessa data como mediadora. Eu, sem me alongar, para não consumir esse tempo precioso de informação. Eu parabenizo a Comissão da Primeira Infância pelas ações educacionais empreendidas nesse ano de 2023 e desejo a todas as pessoas presentes uma ótima tarde e um excelente proveito dessa ação educacional. Que eu devolvo a palavra a você. Muito obrigada. Eu tenho a honra, a alegria de apresentar a doutora Juliana Nogueira, que eu tenho como membro da Comissão da Primeira Infância, uma colega muito querida. A doutora Juliana Nogueira, ela é servidora no STJ, odonto-pediatra, mestre em desenvolvimento da primeira infância em uma faculdade de Londres, uma universidade de Londres, que é UCL, Educadora Parental Certificada em Atuação Consciente pela Escola de Educação Positiva, Certificada em Apeco Seguro e Facilitadora Parental Certificada pela Academia da Parentalidade Consciente. Ela é pós-graduanda em Educação Positiva pela Escola de Educação Positiva. É um prazer tê-la aqui e a palavra está com você, doutora Juliana. Obrigada, Keia. Boa tarde, então, pessoal. Boa tarde a todos e a todos. É muita alegria que eu estou aqui falar de um tema que é um tema muito especial para mim, foi meu tema de mestrado, prevenção à violência da criança. Já tem algum tempo que eu ando estudando esse assunto e eu gosto sempre de começar explicando por que, né, que eu fui para esse lado aí da pesquisa acadêmica. Eu sou odonto-pediatra já há 27 anos e ao longo desse tempo eu comecei a presenciar algumas situações dentro do consultório. Então foi a partir de observações com famílias aqui dentro do consultório que eu comecei a perceber a quantidade de violências que algumas crianças estavam sofrendo. E essas crianças justamente eram as que tinham mais dificuldade de aceitar o tratamento odontológico. E na ânsia de querer ajudar, de querer resolver o problema das crianças, eu comecei a estudar, né, como é que eu podia, de o que eu podia fazer. E eu descobri um mundo, né, descobri um mundo do desenvolvimento emocional, né, da psicologia do desenvolvimento. E é a respeito disso que eu me dedico hoje em dia, né, tenho estudado já há, acho que há quase 10 anos esse assunto e por isso que é muito importante para mim, né, assim, muito especial estar aqui para a gente falar sobre violências invisíveis no último círculo de acolhimento espiritual do ano. Então eu vou compartilhar aqui a minha tela. Por que que a gente precisa falar de violência, então, gente? É problema mundial grave, né, não acontece só no Brasil. É estimado hoje que a violência afeta a vida de mais de um bilhão de crianças, né, menores de 18 anos, e ela traz violências visíveis e invisíveis com consequências emocionais, físicas, econômicas e um alto custo para os governos, né. Então, falar de violência, principalmente violência invisível, é sempre necessário. Não importa de que área que a gente seja, eu acho que é muito importante abrir esse tipo de discussão. Então, assim, o uso de violência contra criança, ele já vem, tem um contexto histórico, não é uma coisa nova para a gente no Brasil e a gente vai discutir isso mais tarde, né, mas o que que a gente precisa inicialmente observar? A gente, quando trata uma criança de forma violenta e de forma agressiva, na verdade, a gente está ensinando para ela a moralidade da violência, a gente está ensinando para ela que para resolver um problema que ela não sabe como resolver, ela pode, sim, usar de violência. E isso, uma criança, quando ela aprende isso na primeira infância, ela leva para o resto da vida. Então, se uma criança presencia ou sofre violência antes dos sete anos de idade, a tendência é que ela leve isso e reproduza, né, então, por isso que a gente tem a nossa Constituição, que é uma das melhores do mundo, nós estamos na vanguarda da legislação de proteção à primeira infância do mundo, né, são poucos países do mundo que tem uma legislação tão completa quanto a nossa, que protege especificamente o início da vida e a gente sabe que desde a nossa Constituição está postulado, né, que é um dever da família, então, nós como pais e mães, da sociedade, como membros da sociedade, então, somos cidadãos, é nosso dever, protege as crianças e é um dever nosso também como Estado, né, então, para os que são servidores públicos, fica aí o convite para a gente se colocar nesse lugar, né, nós somos representantes do Estado e é nosso dever nas nossas profissões. Então, hoje, olha, nós vamos falar aqui, vou fazer uma breve apresentação, já estou fazendo, depois nós vamos falar um pouquinho sobre o desenho original do ser humano, então, quem são, quem somos nós e o que que a violência é capaz de nos causar, né, depois a gente vai falar das violências invisíveis propriamente ditas e vamos falar um pouquinho de prevenção com o uso da teoria da mentalização que foi a base do meu estudo de mestrado, tá? Essa daqui sou eu, aos aproximadamente cinco anos de idade, essas daqui no meio são minhas filhas, o meu caminho dessa primeira foto aqui à direita até essa foto aqui do meio não foi um caminho muito fácil, como criança, né, eu desenvolvi por volta dos nove, dez anos de idade, eu desenvolvi síndrome do pânico e eu não tinha clareza sobre isso até aproximadamente 45 anos de idade, eu não sabia que aquelas crises eram crises de pânico e, de repente, quando eu começo a estudar desenvolvimento da primeira infância, eu entendo, né, que aquilo ali, na verdade, era uma forma de eu me comunicar, de eu dizer que alguma coisa não estava bem. O interessante, gente, é que eu vinha de uma família de classe média, morava no plano piloto em Brasília, estudava numa escola particular, era filha de pais e mães casados, então, como eles são casados até hoje, né, eles tinham rede de apoio, então eu tinha avó perto, tinha tia perto e, teoricamente, estava tudo bem, né, mas o que aconteceu efetivamente, assim, para essa criança de nove anos de idade e tinha tudo para ser completamente saudável emocionalmente, desenvolver crises de pânico, né. Então, a gente precisa falar, quando a gente fala disso, e eu gosto muito de falar que nós, né, os seres humanos, temos um desenho original, né, nós somos uma reprodução filogenética dos nossos ancestrais, né, dos nossos pais, temos a nossa herança genética, mas, ao mesmo tempo, nós somos a própria materialização da criação, nós somos um mistério, né, cada bebê que nasce, ele realmente é um mistério, ele pode se tornar o melhor dos seres humanos como o pior dos seres humanos, né, e quando a gente tem filho, o que foi que aconteceu comigo, eu comecei a me perguntar muito, gente, o que eu tenho que fazer para que essa história não se repita quando essas duas, quando esses dois bebezinhos aqui tiverem nove anos de idade, né, e foi a partir disso que eu comecei a estudar, então, foi mais ou menos quando as minhas filhas chegaram, que todas essas questões começaram a nascer dentro de mim, né. Então, por quê? Porque o bebê humano, ele tem suas necessidades e, no fundo, no fundo, ele só busca pelo equilíbrio, ele busca por homeostase, né, o bebê humano, ele tenta encontrar aquele ambiente equilibrado que ele tinha dentro do útero. E quando a gente se afasta, né, quando o bebê humano se afasta desse ambiente equilibrado, mais ou menos parecido com o que ele tinha no útero, a gente pode presenciar uma série de impactos, né, então, quando as nossas necessidades como bebê humano não estão atendidas, o nosso emocional, tão cedo, começa a sair do equilíbrio. Então, quais são essas necessidades, né, tem iguais físicas, são necessidades mais fáceis de perceber, né, temperatura, alimento, movimento, a gente precisa se manter aquecida, a gente precisa comer, a gente precisa se movimentar, temos que nos sentir abrigados e precisamos estar em segurança. Mas, principalmente, o bebê humano tem necessidades emocionais, são menos falados hoje em dia, né, mas elas são necessidades tão ou mais importantes do que as necessidades físicas, né, o bebê humano, ele precisa de toque, ele precisa do corpo de um cuidador principal, ele precisa de ritmo no dia dele, ele precisa de colo, de amor, de afeto, carinho, comunicação. Nossa, mas como assim um bebê de um mês, gente, ele precisa se comunicar? Precisa. Principalmente, ele precisa de proximidade emocional com um cuidador principal e de entrar em fusão emocional com um cuidador principal. Tudo isso vai gerar a liberação de hormônios no cérebro que vai fazer esse bebê se desenvolver. Então, com o advento, né, das ressonâncias magnéticas, surgiram há mais ou menos 40 anos atrás, se popularizaram há 30 anos, a gente começou a descobrir um monte de novidade sobre o desenvolvimento do cérebro humano e são esses fatores que levam ao bebê atingir o seu pleno potencial, né, isso que leva um adulto a ter saúde, assim, ele precisa, desde o início da vida, estar com suas necessidades emocionais atendidas. Senão ele não aprende, senão ele não desenvolve habilidades, né, de socialização, enfim, a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, olha só, quando a gente estuda o comportamento inato da espécie humana, né, quando tá em ambiente natural, é isso que é a etologia, é o comportamento humano em ambiente natural, sem interferência, né. A gente percebe que a conexão emocional é a necessidade humana mais básica para o desenvolvimento biológico, para o desenvolvimento psicológico e para o desenvolvimento social, né, de um ser humano. Então, a gente precisa se conectar com pelo menos um cuidador principal. E o que é se conectar? A gente precisa de um adulto para nos corregular com um olhar atento, interessado e responsivo. A gente precisa de um adulto que responda ao bebê. Esses somos nós, né, quando nascemos. E aí, a partir daí, a gente vai começar a pensar em violência, e mais especificamente em violência invisível. O cérebro humano, ele é um cérebro inacabado, é um cérebro em desenvolvimento e totalmente dependente. Então, o ser humano, ele só começa a conseguir se movimentar atrás de alimento por volta dos seis, sete meses de vida, quando ele começa a engatinhar. Então, se a gente deixar um bebê humano nasceu e deixou-se todo na floresta, ele não sobrevive, ele sobrevive horas, porque o seu cérebro nasce completamente imaturo, né. Então, a gente está constantemente buscando o nosso equilíbrio e a gente começa a aprender desde o útero. Nascemos com dois reflexos, choro e sucção, né. Choro para mostrar desconforto para quem cuida da gente. E sucção vai garantir o nosso alimento e o nosso alimento, tanto físico quanto emocional. E aí, quando a gente nasce, fica a dúvida, né. Será que essa criança que nasceu aqui já nasceu mais? Será que esse adulto, quando nasceu... Então, a gente começou a estudar, né, dois autores, dois pesquisadores começaram a estudar os comportamentos violentos e antissociais, né, em seres humanos e eles queriam saber se esses comportamentos eram inatos. Realizaram experimentos com crianças de aproximadamente um ano de idade, no Instituto Max Planck, para tentar descobrir se o comportamento altruísta, né, se os nossos... Se as nossas intuições, se as nossas... Se as nossas ações altruístas, se elas eram realmente inatas ou não. Então, vou mostrar para vocês aqui um minutinho só desse vídeo. Um ano de idade, tá, gente? Os bebês, aproximadamente um ano de idade. Os pesquisadores, eles deixavam cair um objeto de propósito, que precisavam de ajuda, que viram, né, para cantar, na estante. Ah, só! Só! Ah, é! Ah, é! Ah! 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 Bom! Então, vamos lá, passar para a próxima. O que que eles conseguiram provar? O que que os pesquisadores conseguiram provar? Eu vou parar de compartilhar. Depois a gente vai compartilhar de novo. O que que os pesquisadores conseguiram provar com esse trabalho? Os seres humanos não nascem maus. A criança não tem a capacidade, quando nasce, de trazer geneticamente se ela vai ser boa ou se ela vai ser má. Então, um psicopata não nasce psicopata. Um criminoso não nasce criminoso. A influência do ambiente é muito maior do que a influência da genética no comportamento. E a partir daí, pessoas que estavam estudando violência começaram a entender que sim, dava para se prevenir violência. Temos essas inúmeras pesquisas que provam que nós, seres humanos, realmente precisamos de conexão emocional. Então, só para mostrar para vocês, pesquisas que mostram que um ser humano se apega instintivamente a quem cuida da gente. E aí eu preciso fazer só uma pausa para explicar para vocês que, quando eu me refiro a cuidador principal, eu me refiro ao adulto que promove mais cuidados para as crianças. Normalmente, assim, 80% do caso, a gente pode falar que o cuidador principal é a mãe. Mas existem famílias onde o cuidador principal é o pai, onde o cuidador principal é uma avó, uma tia, crianças que não moram com os pais biológicos, às vezes crianças institucionalizadas, às vezes até uma cuidadora, uma professora, sabe? Então, esse pesquisador aqui desenvolveu a teoria do apego, que é uma das principais bases do nosso trabalho como comissão da primeira infância. E é a partir dela que a gente vai falar hoje sobre o tema violência. Esse outro pesquisador aqui, ele é um psicólogo estadunidense que fez os primeiros experimentos de separação entre filhotes e mães e estudou a dependência emocional. Então, ele revelou, foi o primeiro pesquisador que revelou a importância do cuidado e do companheirismo no desenvolvimento cognitivo dos seres humanos. Ele separou macacos de suas mães ao nascimento. Então, pouquinhas horas depois que os macaquinhos nasciam, separavam da mãe e colocavam aqui duas mães artificiais. Uma mãe tinha alimento e a outra mãe era uma mãe mais acolhedora, que tinha esse pesquisa. E eles sempre preferiam a mãe acolhedora. Então, mesmo sem o alimento, eles preferiam estar acolhidos por essas mães. E a partir daí, todo esse estudo da psicologia do desenvolvimento começou. Então, para resumir, a forma como uma criança vai se relacionar na vida adulta depende da qualidade do diálogo afetivo com seu cuidador principal nos primeiros anos de vida. Então, trazendo essas pesquisas da década de 50, a gente entende que o que a criança realmente precisa para se desenvolver e se desenvolver com saúde é de tato, toque, pele, colo, contato visual e um tom de voz acolhedor. O que pode perturbar o diálogo afetivo entre uma mãe e um pai, um cuidador principal e uma criança? Acordar o bebê quando ele está dormindo, forçar um bebê a comer, super estimular, alta diretividade, que é dirigir demais. Tem uma brincadeira, o adulto brincando com a criança e pega o vermelho, agora pega o azul, agora faz isso, faz aquilo. Isso tudo perturba, porque a criança é muito criativa, ela é muito autêntica e tudo isso pode gerar sensações na criança e isso pode desconectar, promover a desconexão entre adulto e criança. Então, quando a gente fala de conexão emocional entre adulto e criança, responsabilidade do cuidador principal, é isso, é estar realmente conectado com a criança. As interrupções do diálogo afetivo entre a criança e o cuidador principal geram desigulações que afetam o sistema nervoso e podem afetar a saúde física e mental. Isso aqui é uma teoria nova, relativamente nova, tem mais ou menos 15 anos, que vem sendo estudada. E ele tem falado muito que a saúde emocional de um adulto depende do seu relacionamento com o cuidador principal durante os primeiros anos de vida. E daí vem a importância da primeira infância. É por isso que a nossa legislação concede prioridade absoluta para a primeira infância, porque o cérebro humano nessa fase é muito pouco desenvolvido. Os estudos estão sendo feitos, tem muitos estudos nessa área, inclusive desse pesquisador aqui, o Peter Foneg, ele é um grande pesquisador húngaro, ele foi para a Inglaterra como refugiado de guerra, e lá ele foi paciente do Anna Foytzen. E ele ficou, assim, a história dele, aquilo tudo, aquele cuidado que ele recebeu, mexeu tanto com ele, que ele resolveu estudar, se tornou psicólogo, psicanalista, e hoje ele tem, ele coordena um centro na cidade de Londres, e tem essa teoria que eu vou mostrar para vocês mais para o final da palestra. Então, esse pesquisador, ele traz o olhar para o apreciamento do comportamento violento como uma falha do desenvolvimento humano, ele acha que a violência não é natural, para traduzir o que ele falou, ele acha que a falha do desenvolvimento dos seres humanos, da psique humana, leva a comportamentos violentos. Isso aqui, são pesquisas, milhares de artigos publicados, tem muitos pesquisadores, é um centro com mais de 200 pesquisadores, todos publicando, eles estão, assim, em pleno trabalho atualmente, e eles têm se dedicado a esse tema da prevenção à violência. Então, gente, para a gente entrar no assunto de violência propriamente dito, considerando o desenho original do ser humano que eu mostrei para vocês aqui, quem somos nós e do que precisamos na vida da vida, a violência, ela pode ser considerada tudo o que promove a desconexão emocional entre os seres humanos. entendendo que a criança é tão vulnerável, tão vulnerável, que tudo que ela precisa é se conectar emocionalmente, e ser alimentada, e dormir, e estar limpa, mas que para o desenvolvimento mesmo, o que ela precisa é de conexão emocional. Então, tudo o que quebra essa conexão emocional, para uma criança, se a gente olhar pela perspectiva da criança, pode ser considerada violência. Então, a criança, ela é tão vulnerável, o seu cérebro é tão pouco desenvolvido, que, às vezes, um grito, um objeto que cai no chão, assusta, imagina formas mais graves de violência, né? Hoje temos as ressonâncias magnéticas que começam a provar o que acontece no cérebro das pessoas que sofrem violência durante a infância, e é disso que a gente vai falar, né? Então, a definição de violência, pela Organização Mundial de Saúde, significa, né? O uso intencional de força física ou poder em forma de ameaça ou de fato contra si mesmo, outra pessoa, ou contra um grupo ou comunidade, que ocasiona ou pode ocasionar lesão, morte, dano psicológico, alteração do desenvolvimento e privação. Então, essa autora, a partir disso, né? A Alice Miller, psicóloga polonesa, ela estudou o abuso infantil e tem publicações muito interessantes, uma visão muito interessante sobre violência, né? Ela caracteriza a forma violenta de educação como maltrato, porque, com essa forma de educação, ela se nega à criança não apenas os seus direitos à dignidade, ao respeito, como também se constrói um tipo de sistema totalitário, no qual é absolutamente impossível para a criança perceber as humilhações, as degradações e as desconsiderações, e menos ainda se defender. Então, a criança, além de sofrer a violência ou a agressividade, a agressão, ela não sabe se defender, né? Por isso que é tão grave, como ela está se formando, ela aprende que aquilo ali é amor. Por isso que a gente precisa muito falar sobre violência contra a criança, né? Existem quatro formas, né? Assim, a gente divide, quando a gente estuda violência, a violência sexual, física, psicológica e a negligência, mas aqui, como o tema são violências invisíveis, a gente vai se ater a esses dois da direita, a violência psicológica e a negligência. Muitos estudos são feitos ao redor do mundo sobre experiências adversas da infância, né? Que são dez eventos catalogados por pesquisadores em pesquisas, desde o final do século passado. E esses dez eventos, que a gente considera experiência adversa, são eventos que alteram o mecanismo de equilíbrio do corpo, que afetam o sistema nervoso central. O sistema endócrino, o sistema imunológico, pode acontecer durante a gestação e nos primeiros anos de vida. E essas experiências geram comportamentos de risco à saúde, obesidade, doença cardiovascular, câncer e diabetes. Então, das dez experiências adversas da infância, que são pesquisadas desde 1998, sete são violências invisíveis. São elas. Sofrer negligência física e emocional, sofrer abuso emocional, ter mãe, pai ou cuidador com problema de saúde mental, ter mãe, pai ou cuidador dependente químico, sofrer abandono parental devido à separação ou divórcio dos pais, presenciar violência doméstica em casa ou na comunidade, ter mãe ou pai ou familiar domiciliar encarcerado. E tem mais três experiências adversas da infância, que são dez ao todo, que aí se configuram como violência física. Mas essas sete são as invisíveis. A violência psicológica, então, gente, conforme a nossa lei, nós temos uma lei que protege a criança vítima ou testemunha de violência, é uma lei publicada em 2017, e ela define violência psicológica como qualquer ação ou situação recorrente a que a criança é exposta. Pode complementar, comprometer seu desenvolvimento psicológico, impactando especialmente a autoestima, autoconfiança e a segurança emocional. Por exemplo, depois, se vocês quiserem discutir isso, vocês podem colocar no chat, a gente vai ter um momento no final para conversar, tá? Hoje é considerado, conforme as últimas evidências científicas, inclusive com o uso de ressonância magnética, todos esses comportamentos de adultos, que são considerados violências emocionais contra a criança. Então, são elas, discriminar, humilhar, constranger uma criança, isolar, intimidar, restringir o movimento de uma criança, menosprezar, culpar, ameaçar, assustar uma criança, xingar uma criança, ridicularizar, ousar de outras formas de rejeição e tratamento hostil, depreciar, desrespeitar, manipular e chantagear a criança, realizar cobranças exageradas, realizar punições exageradas, utilizar a criança ou adolescente para atender necessidades psíquicas dos adultos, expor a criança como testemunha de evento violento contra um membro da família ou sua rede de apoio. Então, assim, como o cérebro das crianças é muito pouco desenvolvido, quando a gente olha pela perspectiva da criança, o abuso emocional, a violência emocional, psicológica, é muito maior do que a gente antes imaginava. A gente tem o hábito de olhar para a criança como se ela tivesse o cérebro desenvolvido como o nosso, né? Só que a criança, ela é muito literal. Então, se você fala para uma criança, olha, não vai aí fora, não, porque o bicho papão vai passar e vai te pegar. Se você fala isso para uma criança de três anos, a criança acredita que o bicho papão em pessoa vai passar ali fora e vai pegar ela. Então, a gente precisa começar a olhar para esse comportamento de adultos como comportamentos abusivos, né? A gente precisa olhar isso pela perspectiva da criança, porque, às vezes, a gente tem adultos, adolescentes adultos, ansiosos, e a gente não sabe por quê, né? Não sabe de onde vem isso. Então, são comportamentos que nós temos, né? Porque aí eu me incluo junto com todos, porque somos parte da mesma sociedade, da mesma cultura, e precisamos realmente mudar esse nosso comportamento. Então, a violência psicológica é a forma mais difícil de ser reconhecida como violência, e a criança que sofre esse tipo de abuso emocional, ela passa a questionar seu próprio valor, se acha incapaz de ser amada. É uma violência que não deixa marcas visíveis, é mais difícil de ser detectada, mas é tão grave quanto a violência física, e, às vezes, pode se tornar mais grave do que a violência física. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, né? Quando você fala para uma criança pequena, você está insuportável, não aguento mais você, não quero ouvir mais nenhum pivo, engole o choro, vai para o seu quarto agora, eu já falei mil vezes e você ainda não arrumou o quarto, agora chega, enquanto você não fizer o que eu te pedir, vai ficar sem o seu celular, por exemplo. Se não comer tudo, vai ficar sem tal coisa. Ah, que medo bobo, não preciso ter medo. Ah, você não quer ir embora, então vai ficar aí sozinha, tchau, foi indo embora. Ah, você é muito tímido, você é muito medroso, você é muito curioso. Todos esses rótulos comprometem desenvolvimento cerebral, né? Durante a primeira infância. Ah, por que você não é que nem o fulano de tal? Ele nunca faria isso. Então, quem nunca ouviu, né? Esse tipo de frase, quem de nós nunca ouviu? A nossa tendência é reproduzir, né? Quando a gente quer ensinar, a gente tende a reproduzir o que a gente ouviu durante a nossa infância. Então, são questões que a gente precisa levantar e discutir, vamos discutir tudo isso mais tarde. E aí, saindo de violência emocional, passamos para negligência, né? Então, a negligência é definida como a omissão de cuidados essenciais e de proteção à criança frente a agravos evitáveis. Como consequência, aparece o não atendimento das necessidades físicas e emocionais da criança. Então, a negligência pode ser física, ausência de alimentação, por exemplo, ausência de cuidados de higiene, de cuidados médicos, abandono físico, né? Expulsão da criança, por rejeição, criança ou adolescente, né? Porque quando a gente se refere à criança, a gente está falando de indivíduos de 0 a 18 anos. Imprudência no trânsito, né? Pode ser classificado como negligência física, supervisão inadequada, deixar a criança sozinha ou sem cuidados. E a negligência pode ser também emocional, que tem consequências devastadoras, né? Também, para as crianças. Falta de suporte afetivo, atenção, falta de desamparo, desamparo emocional, falta de atenção, exposição crônica da criança à violência, permissão do uso de álcool e drogas, permissão ou encorajamento de atos delinquentes, ou recusa de submeter a criança a tratamento médico ou psicológico, né? O interessante é que a negligência, ela não está necessariamente relacionada à condição socioeconômica das famílias, né? A dor da rejeição ativa, na verdade, as mesmas zonas do cérebro que a dor física, então, a gente precisa olhar para a violência emocional da mesma forma que a gente olha para a violência física, né? Porque as consequências realmente são de curto e longo prazo. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas evidências relacionadas à violência no Brasil para a gente poder entender melhor, assim, os números, né? Pesquisa realizada com mães que participaram de programas de parentalidade, 81% das mães relataram que viveram algum tipo de violência na infância. 63% afirmaram ter vivenciado mais de um tipo de violência. A segunda aqui, levantamento realizado nacionalmente em 2021, demonstrou que 67% das mães e pais de meninas e meninos de até 3 anos de idade admitiram usar algum tipo de prática parental negativa com a criança, como gritar, dar chacoalhão ou pamada, pegar com força pelo braço, chamá-la de burro ou chato. E a terceira, terceiro dado, violência contra a criança no contexto familiar é um risco real no Brasil, um risco sabidamente capaz de trazer consequências adversas graves ao desenvolvimento e ao comportamento das crianças. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco também mais evidências sobre consequências, tá? Essa ONG aqui, Núcleo Ciência pela Infância, também tem muita pesquisa relacionando violência estrutural e alguns pesquisadores mostraram que pessoas que vivenciaram situações de violência na infância têm alta probabilidade de reproduzir prática de maus tratos e abusos com seus filhos, perpetuando violências por gerações e gerações. Está no nosso inconsciente, quando a gente quer ensinar, a gente tende a fazer, a ter o mesmo comportamento que tiveram conosco, e precisamos de ter senso crítico, acho que a gente precisa de muito senso crítico. Hoje a gente tem muita pesquisa científica, tem muita gente estudando prevenção à violência e é sobre isso que eu quero falar agora, tá? Dados científicos também. A violência contra a criança pode levar aos principais crimes previstos em lei. Mortes violentas, intencionais, maus tratos, abandono de incapaz, lesão corporal dolosa, pornografia, exploração sexual e estupro. Algumas pesquisas com encarcerados mostram que mais de 80% das pessoas presas tiveram infâncias violentas. Então, assim, é forte, né? E a gente, a partir de agora, precisa olhar para isso, tá? Essa autora aqui, Alice Miller, escreveu no seu livro A Revolta do Porco, esse parágrafo que eu tomei a liberdade de transcrever, porque aqui a gente vai começar a falar da dificuldade da gente falar de violência emocional, de violência invisível na nossa sociedade, tá? Então vamos lá, olha. Em regra, crianças pequenas espancadas, atormentadas, humilhadas, desenvolvem mais tarde uma grande tolerância pelas crueldades das figuras paternas e, evidentemente, uma impressionante indiferença quanto ao sofrimento de crianças maltratadas. Esses adultos que sofreram violência na infância, né? Eles não querem, de forma alguma, saber que um dia foram uma delas e a indiferença os preserva de abrir os olhos. Desde pequenos, tiveram que aprender a reprimir e ignorar seus verdadeiros sentimentos. Precisaram aprender a se confiar não a esses sentimentos, mas unicamente as prescrições dos pais, dos professores e de autoridades eclesiásticas. Seus deveres de adulto não deixam mais nenhum tempo para perceberem seus próprios sentimentos. Então a gente tende, né, a não querer olhar para o que dói e muitas vezes reproduz as violências inconscientemente, né? causando danos, né? Às vezes ansiedade, depressão, quando não doenças até mais graves. Então eu trouxe para vocês, gente, dois exemplos, tá? Fortes. Eu queria falar um pouquinho da infância desse cidadão aqui, Adolf Hitler. Não sei se todos sabem, mas ele era um exímio pintor. Essa tela aqui embaixo à direita é uma pintura do Hitler. E essa foto à esquerda aqui é o Hitler na infância. Será que o Hitler já nasceu do jeito que ele morreu? Será que ele já era autoritário quando ele nasceu? Então ele nasceu em abril de 1889, seu pai era filho bastardo de uma empregada doméstica, o Hitler perdeu três irmãos durante sua infância, e a perda do mais novo por sarampo o afetou muito emocionalmente. Ele se tornou taciturno, desapegado, batia de frente com os pais e professores com muita frequência. Queria ser artista, mas o pai o matriculou numa escola tradicional, que na época, para ser artista, eles precisavam seguir uma escola própria. E quando ele se rebelou, foi nessa época, e passou a ir mal na escola de propósito. Então teve uma infância marcada, uma infância adolescência, por muitos conflitos com o pai. E aí depois vem toda a história dele de autoridade. Depois, se vocês quiserem, tem um documentário que chamou O Segredo da Criança Invisível, que fala um pouquinho mais sobre a história do Hitler, se alguém tiver curiosidade de assistir. E o segundo exemplo que eu gostaria de trazer é a história do Saddam Hussein, que nasceu em abril de 1937, veio de uma família de pastores pobres, seu pai biológico abandonou sua mãe antes do seu movimento. O padrasto o humilhava constantemente, ele apanhava, era maltratado, e foi proibido de ir à escola aos 10 anos de idade para trabalhar como camponês. Então o padrasto acordava no meio da noite, obrigava a cuidar do rebanho, ele se revoltou contra isso, porque ele queria estudar, e criou representações do mundo durante a adolescência baseado no desejo de poder, ilimitado sobre outras pessoas, porque ele era oprimido pelo padrasto. Ele foi uma criança oprimida. Então, pensando aqui pela perspectiva da criança, o que acontece quando a criança é cobrada comportamentos que ela não dá conta de ter? A maioria das crianças está sendo punida por comportamentos normais desesperados para a idade. Então, assim, uma reflexão que eu gosto de fazer, né? Às vezes a gente se irrita, se estressa com crianças sem lembrar que o cérebro desses indivíduos não está pronto. Então, por exemplo, bebês que choram o tempo inteiro, ou criança de um ano jogando tudo no chão, criança de um ano e meio correndo e pulando sem parar, pegando em tudo, mesmo depois da gente falar que não pode, criança de dois a quatro anos fazendo birra, criança de dois anos que não quer emprestar o brinquedo, criança de três anos querendo tudo do jeito dela e não aceitando ajuda, criança de quatro anos que não sabe perder, criança de sete anos que mente, criança de nove anos que reclama de tudo, adolescente de doze anos que larga as coisas jogadas numa casa, adolescente de quatorze anos que se afasta dos pais e só pensa nos amigos. Tudo isso faz parte do desenvolvimento cerebral. E às vezes a gente como adulto quer punir crianças no intuito de ensinar, de ajudar, às vezes coloca de castigo, às vezes corta um brinquedo, no intuito de ensinar. Só que às vezes a gente esquece que as crianças não têm condição de responder como se tivesse um cérebro desenvolvido. E aí o que acontece com essas crianças quando elas sofrem esse tipo de violência emocional? Danos físicos, estresse tóxico e mudança de comportamento. Danos físicos não é o tema da palestra, mas as crianças se machucam, é mais visível a violência. O estresse tóxico são alterações fisiológicas e psicológicas que acontecem no desenvolvimento do indivíduo. Então são, tem potenciais prejuízos à memória, ao aprendizado, emoções e sistema imunológico, pode contribuir para o surgimento de doença crônica, as crianças podem se manifestar mais agressivas, podem ter problema de atenção, hipervigilância, ansiedade, depressão. O ser humano, gente, ele nasceu para ser livre, ele é criativo, ele busca sempre a autonomia e às vezes um cuidador muito diretivo pode gerar muita resistência, especialmente nas crianças que têm personalidades mais criativas. Então vou mostrar algumas evidências para vocês aqui. Aqui já são estudos de parentalidade, comportamento parental, e um estudo muito robusto com mais de 200 mil crianças menores de 5 anos, um estudo em mais de 60 países, não, em 60 países do mundo inteiro, países esses de baixo e médio poder aquisitivo e o que que causa, o que que um comportamento parental, por exemplo, como gritar com a criança pode aumentar o comportamento agressivo, aumentar a distração em crianças, rotular a criança, por exemplo, aumenta, deixa as crianças mais distraídas e mais agressivas, chacoalhar a criança também, traz essas duas consequências, bater na criança, aumenta o comportamento agressivo e os estudos com distração foram inconclusivos, bater na criança no braço ou na perna, aumenta a distração e a agressão, bater no rosto, na cabeça, nas orelhas, aumenta também, aqui violência invisível, tirar o privilégio da criança, aumenta a distração, aí por outro lado, explicar por que que o comportamento daquela criança estava errado, então conversar com a criança, diminui a distração e aumenta o comportamento pró-social, então a criança passa a colaborar mais, dar outra coisa para a criança fazer, distrair a criança, deixa a criança por sua vez mais distraída, o interessante aqui é falar que esse comportamento pró-social aqui, as crianças que começam a colaborar mais quando é explicado para ela por que ela não pode fazer tal coisa, foi feito através de diversas, diversas pesquisas, quando a gente bate de frente, quando a gente é agressivo, quando a gente grita, a criança vai por dois caminhos, ou ela fica triste ou ela sente raiva, e tanto a tristeza, tanto o sentimento de tristeza, quanto o sentimento de raiva, faz a criança não colaborar, faz a criança não obedecer, então às vezes a criança num primeiro momento para de fazer o que está fazendo, mas menos de uma hora depois ela vai fazer de novo, se o adulto se afasta e não está vendo, eu assisti uma vez um vídeo sobre uma pesquisa com crianças assim, 80% das crianças reproduziram o comportamento menos de uma hora depois, quando o adulto não estava vendo, porque elas realmente não têm vontade de contribuir, o cérebro é muito primitivo, elas não entendem, então é muito interessante estudar isso, e esse mesmo estudo então tirou essas conclusões aqui, a agressão psicológica e física foi desvantajosa para o desenvolvimento socioemocional em todos os países, somente a explicação verbal foi associada ao desenvolvimento socioemocional positivo, então de todos aqueles comportamentos parentais, só aquele penúltimo que é a explicação verbal foi associado a comportamento positivo, e nenhuma forma de agressão psicológica ou física beneficiou o desenvolvimento socioemocional de crianças em nenhum país. alterações cerebrais também, as violências podem trazer, isso aqui é ciência, isso aqui é publicação, 2018, esse artigo, a violência na infância pode ser considerada um evento de estresse tóxico, promove alterações fisiológicas e psicológicas e pode interferir no funcionamento do sistema nervoso central em áreas relacionadas a memória, aprendizado, emoções e também sistema imunológico. pode trazer inclusive surgimento de doenças crônicas. Então é importante a gente lembrar que nós estamos falando aqui da perspectiva da criança, por que uma situação agressiva pode deixar a criança comprometer o aprendizado? Porque a criança é um ser muito vulnerável, às vezes gritar com o adulto, você grita com o seu irmão, você grita com o seu cônjuge, às vezes não promove um impacto tão grande, mas a criança se sente muito desprotegida. Então crianças que não aprendem ou crianças que têm problema de atenção, são crianças mais sensíveis muitas vezes, a gente precisa olhar para isso, olhar isso como uma agressão invisível. Os impactos negativos da violência na infância também se refletem no comportamento podem se estender à adolescência e entre os principais sintomas emocionais são agressividade em crianças, problema de atenção, hipervigilância, ansiedade, depressão, problema de adaptação escolar e problemas psiquiátricos como fobia e estraiz pós-raumático. Todas essas evidências aqui, isso aqui eu trouxe quatro artigos para colocar para vocês, mas são milhares. Dupla vitimização, existem evidências de forte associação entre violência entre parceiros íntimos e violência contra crianças em que essas acabam sendo duplamente vitimizadas, sendo tanto vítimas quanto testemunhas da violência entre os pais. Aqui o aprendizado, a desregulação emocional e comportamental dos pais, em especial o descontrole da raiva, leva a comportamento agressivo para a criança, dois artigos provando isso. Crianças que receberam punição corporal e palmadas apresentam alterações comportamentais do tipo agressividade, então mais dois artigos. Então quando a gente é agressivo tanto física quanto emocionalmente, criança se torna mais agressiva. Práticas parentais coercitivas, aqui violência invisível total, como ameaças e extrema rigidez, predizem os comportamentos desobedientes das crianças e posteriormente problemas oposicionais e desafiantes na fase escolar, como teimosias, obediente, irritabilidade, assim como a não aceitação de regras e limites. E aqui evidência sobre intergeracionalidade. Violência contra criança no âmbito familiar leva a repetição de violências nas gerações seguintes por meio de práticas parentais negativas com os filhos, o que característica o ciclo intergeracional da violência. E práticas parentais envolvendo negligência e maus-tratos na infância têm comprovado impacto negativo a curto, médio e longo prazo. Aqui são estudos longitudinais tanto na saúde física quanto na saúde mental das vítimas e nas suas práticas parentais futuras, levando a ciclo intergeracional de violência. Então, assim, falando sobre violências invisíveis, a gente precisa olhar para a violência ou para a tentativa de educar uma criança com violência com outros olhos. Então, historicamente, a violência contra a criança foi chamada de educação. A gente sempre usou isso e aí eu me incluo com vocês porque nem sempre eu estudei, então eu passei a estudar isso quando as minhas meninas já tinham mais ou menos uns quatro anos de idade. e até hoje a gente traz, eu trago comportamentos aprendidos durante a minha infância, então eu reproduzo, todos os dias estou atenta para tentar não reproduzir, mas a gente precisa olhar para a ideia de que a criança precisa ser repreendida, punida, agredida para aprender. A gente não precisa punir uma criança, pelo contrário, quando a gente pune, ela se desconecta da gente e aí é que ela não aprende mesmo. Agora, realmente, realizada com 17 mil pacientes com esquizofrenia grave, mais de 50% sofreram maus tratos na infância e hoje em dia a gente sabe que fatores genéticos desempenham um papel ínfimo no desenvolvimento das doenças psíquicas, né, assim, antigamente se achava, a gente sabe que tem componente genético, mas o ambiente ao que a pessoa está exposta é muito mais importante do que o fator genético. Se eu tenho um gene para depressão, por exemplo, mas sou criada num ambiente estável, a chance de eu desenvolver depressão é muito menor. Isso já é evidencia há algum tempo, né, assim, a gente já, a ciência já sabe disso há algum tempo, a ciência já sabe como que a primeira infância é importante há algum tempo, a gente já tem aí quase 40 anos de ressonância magnética provando as alterações cerebrais pós-violência visível e pós-violência invisível. Mas aí eu queria agora, a partir de agora, começar a fazer a pergunta para vocês. Por que que vocês acham que a violência emocional contra a criança tende a ser invisibilizada na nossa sociedade, né? Por que que a gente continua reproduzindo padrões? Hoje a gente tem a lei, né, já tem a lei da palmada, é uma lei que existe desde 2014, no Brasil é crime bater em criança, é crime humilhar a criança, né? A gente tem a lei de 2017 que define muito bem violência psicológica. Por que, né? A gente ainda, né, quando a gente faz pesquisas, a gente tem aí uma pesquisa, até mostrei aqui, né, 63% dos adultos usam práticas violentas com crianças. De repente, de repente, dependendo da região que a gente faz a pesquisa, às vezes, mais ainda, às vezes, 80%. Uma vez nós fizemos no STJ, né, você já bateu no seu filho, nosso resultado, se não me engano, foi 64%. E o interessante dessa pesquisa que a gente fez no STJ em 2021 é que acho que 50% achava correto usar violência contra a criança, mas 64% usava, né? Então, mesmo sem achar correto, as pessoas usavam, né? Por que será? O que as pessoas acham errado e continuam usando a violência, né? Nós temos uma herança patriarcal, colonial e escravocar no nosso país, né? E na nossa sociedade, no mundo inteiro, na verdade, né? Porque o colonialismo, apesar de alguns países serem os colonizadores, eles também trazem consequência disso até hoje, né? No comportamento, na cultura da sociedade. Então, assim, é muito difícil para a gente olhar para a nossa vulnerabilidade da infância e por que fomos tratados assim, né? Inclusive, algumas pessoas tendem a não olhar para isso, né? Foi aquilo que eu falei, aquela frase da Alice Miller lá no slide anterior. A gente sente dor por causa da nossa infância, a gente sente culpa porque somos adultos e estamos agredindo pessoas mais frágeis que a gente, né? A gente lembra do medo que a gente sentiu, a gente lembra da angústia, então, não é fácil olhar para esse abuso de poder de frente, né? Principalmente como países colonizados, que é o nosso caso, que temos uma história de escravidão, né? A escravidão só acabou oficialmente no nosso país há 135 anos, então, é muito pouco tempo, né? Sim, vivemos numa estrutura de poder social onde o maior, o mais forte, o mais rico, teoricamente, sabe mais e exige obediência, né? Então, temos no Brasil ainda essa questão do colonialismo, então, muitas vezes a gente fecha os olhos para os saberes originários, para os saberes indígenas, para a relação entre crianças indígenas e idosos indígenas, tendemos a não olhar para isso, porque dói mesmo, gente. A gente normaliza mesmo a violência contra a criança, isso é fato, a gente acha que a gente está ensinando, só que, na verdade, a gente está afetando o cérebro profundamente. nesse livro A Revolta do Corpo, ali se escreve que o quarto mandamento, honrar pai e mãe, contém uma ameaça que até hoje é eficaz, que diz, se quiser viver por muito tempo, deve honrar seus pais, mesmo que eles não o mereçam, caso contrário, terá que morrer precocemente, porém, penso que seja tempo de levar a sério as feridas da infância e suas consequências, isso não significa que tenhamos que nos vingar dos nossos velhos pais, por seus atos tuéis, mas sim que devemos enxergar a forma que lidaram conosco quando éramos criancinhas, para libertarmos nossos filhos e a nós mesmos desse modelo. Então, nós vamos, sim, honrar pai e mãe, mas nós vamos honrar os valores que merecem ser honrados, não a violência. A violência é mais do que provada que ela compromete a nossa sociedade, ela torna a nossa sociedade mais violenta, ela torna a nossa sociedade cognitivamente menos capaz, as pessoas aprendem menos, as pessoas se relacionam pior quando sofrem violência, então, chegou a hora da gente olhar para isso de frente, mesmo que doa olhar para a nossa infância. A maioria das pessoas tem medo da palavra infância, temos até adultos, assim, que dizem que não lembram nada da infância, né, o cérebro é muito potente, o cérebro ele nos protege, né, a nossa memória. E aí, por outro lado, alguns adultos, para se livrar do sofrimento da infância, muitas vezes tendem a assumir que o que viveram foi necessário e merecido, então, a gente vê também, né, um discurso de muitos adultos, né, ah, eu apanhei e sobrevivei, vocês mesmos podem estar pensando, vocês podem estar pensando assim, ah, mas eu merecia mesmo, apanhei foi pouco, como assim não pode bater, né, se não for por bem vai por mal, se não aprender pelo amor vai aprender pela dor, criança não tem querer, né, tudo isso permeia aí o nosso discurso. lembranças da infância são cuidadosamente evitadas por alguns, pois com despertadas emoções costumam emergir lembranças recalcadas da infância, da exploração, das humilhações, das lesões sortidas. A maior arma de dominação patriarcal é o controle, porém, o maior segredo da construção de um relacionamento entre adultos e crianças é a confiança. o segredo, né, de um relacionamento é confiar. Aqui eu não falo da criança confiando no adulto, não. Aqui, nesse slide, eu coloquei essa frase para promover aqui uma reflexão. A gente pensar uma criança como um ser que chega perfeito no planeta, que chega confiante, que chega com autoestima, que chega criativo, e que, infelizmente, né, é dado a ele, assim, pouca oportunidade de ensinar. Nós tendemos a não observar a criança como um ser perfeito. A gente está sempre com aquela mentalidade de querer ensinar, 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 ensinar. Ao passo que, se a gente observar a nossa criança, a gente vai ver o quão conectada ela é com os cinco sentidos, o quão conectada ela é com seus sentimentos, a criança ela é a pura emoção, né, uma criança que está triste, ela está triste, ela chora, ela, quando ela está com raiva, ela é a raiva, né, ela é autêntica, e quantas vezes a gente corta, né, não, você não pode sentir isso, para de chorar, né, o quanto isso faz o ser humano desaprender, desconectar de si mesmo. Então, acabando agora com essa parte pesada, né, da minha fala, de falar sobre a violência, de falar sobre as consequências e a violência invisível, a gente vai pensar agora para frente, né, vamos começar a olhar para o futuro, e eu queria fazer a pergunta, né, será que a violência pode ser perdida, né, como é que a gente faz para moldar a cultura de uma sociedade inteira, né, de um planeta inteiro, né, poucos os países do mundo têm índice baixo de violência, então, existem pesquisadores publicando sobre isso, né, a ciência mostra, como eu já falei, que o que é eficaz para prevenir violência é criar adultos, criar seres humanos com afetividade, sincronia, sensibilidade, reciprocidade, responsividade e comunicação positiva, é isso que contribui para a plasticidade cerebral e desenvolvimento cognitivo e desenvolvimento emocional dos seres humanos, então, de forma prática, boas interações entre pais e crianças, pais e mães que se sentem plenos no papel parental, práticas, realizando práticas parentais positivas, né, e estilos parentais positivos, né, durante a criação de filhos. Eu queria trazer para vocês o exemplo dessa etnia chamada Uaiapim, é uma etnia indígena que vive no Amapá, perto do Oiapoque, bem ao norte do nosso país, sem saber, sem ter nenhum conhecimento científico, eles têm uma prática linda de conexão entre pais e filhos, né, eles, quando a mulher está gestante, eles se afastam da comunidade, então, eles saem da aldeia, normalmente o homem constrói uma nova casa para se mudar com a mulher que vai parir, mais ou menos de um a dois meses antes do parto, eles se mudam e o casal passa a viver sozinho até o bebê atingir de quatro a seis meses de idade. Essa prática, ela promove a conexão numa fase tão crucial da vida, ela faz aquela mãe entrar em fusão emocional com o bebê e o bebê entrar em fusão emocional com a mãe de uma forma tão potente constrói um laço, um vínculo tão forte que toda a saúde física e emocional daquele indivíduo é afetado por causa desses seis primeiros meses de vida. E o interessante é que eles fazem isso há centenas de anos sem ter nenhum conhecimento da ciência, sem ter nenhum conhecimento que essa prática previne doença e previne violência na comunidade. Infelizmente, a gente não pode fazer como os YAPI, mas algumas técnicas e algumas práticas estão sendo estudadas ao redor do mundo para prevenir violência. Eu queria apresentar para vocês aqui, já para finalizar, começar a finalizar, para a gente começar a discutir, uma delas, uma das formas de prevenir violência, que é a teoria da mentalização, através da mentalização. Então, a gente pode pensar a partir de tudo isso que eu falei, qual é o papel dos adultos na educação das crianças para a construção a médio prazo de uma sociedade menos violenta. Será que a gente consegue? Então, o que é a mentalização, gente? Eu vou tentar explicar brevemente. é uma característica que todos nós possuímos. Nada mais é do que tentar imaginar quais são os desejos, quais são os pensamentos, quais são as necessidades, quais são as intenções de outra pessoa durante um relacionamento. Parece simples, mas foi muito estudada essa... Começou como uma técnica terapêutica, na verdade, aprender a mentalizar, aprender a se colocar no lugar do outro, a tentar entender o que o outro está sentindo. Essa técnica começou como uma técnica terapêuta para tratar pacientes com transtorno de personalidade borderline na Inglaterra há alguns anos atrás. Essa técnica foi muito estudada no Reino Unido e depois de uns 20 anos de estudo, o professor Fonag desenvolveu uma teoria sobre ela. os resultados com pacientes de transtorno de personalidade borderline foram excelentes porque é um transtorno psicológico difícil de tratar e com essa teoria eles conseguiram resultados muito bons e depois disso muita pesquisa acadêmica foi feita em universidade de Ponta e evoluiu para uma teoria científica e hoje ela vem sendo trabalhada para a prevenção da violência. então ela nos mostra a importância da construção de estados mentais internos para o estabelecimento de habilidades de relacionamento e interações sociais. Então é muito trabalhada com crianças vulneráveis crianças que vêm de histórico de abuso emocional e de violência física e até adultos que foram crianças abusadas. Então o que é a mentalização de forma prática? Ela acontece quando a pessoa tenta entender de propósito o que outra pessoa está pensando sentindo e desejando. Então quando eu tento entender o outro eu mesma me beneficio. Tem muita pesquisa parece uma coisa assim nossa mas todo mundo pode tentar entender o outro. mas a pesquisa está sendo feita e eles estão tentando entender por que as pessoas fazem isso intuitivamente. Por que algumas pessoas mentalizam intuitivamente e outras não. Então vou dar um exemplo para vocês para ficar mais fácil. Eu estou dirigindo no Echão indo para o Lago Norte a 80 por hora. De repente passa uma pessoa por mim a 130 me assusta eu jogo o carro para a direita quase pato o carro no que vai do meu lado. A partir desse momento eu tenho duas opções. Ou eu começo a xingar persigo o cara começo a xingar falo que vou fazer isso vou fazer aquilo ameaçar ou eu penso assim intuitivamente nossa esse cara deve estar com muita pressa será que ele está passando mal? Será que ele está com dor de barriga? O que será que está acontecendo se esse cara está com muita pressa? então são são reações instintivas que as pessoas têm que podem ir ou para o lado da mentalização tentar se colocar no lugar daquela pessoa ou para o lado da raiva e a ciência percebeu que pessoas que mentalizam de forma instintiva são pessoas mais saudáveis são pessoas menos violentas só que só mentaliza só quem tem essa capacidade é quem aprendeu a fazer isso na infância é claro que a gente pode treinar fazer isso e é esse que é o tratamento do transporte de personalidade borderline mas quando a gente aprende a fazer isso na infância a gente consegue mentalizar e quando a gente mentaliza o benefício não é só para o outro que está se relacionando com a gente é para a gente mesmo nós nos tornamos pessoas menos violentas pessoas mais acolhedoras com as diferenças então é muito interessante a teoria tem muita pesquisa sendo feita o conceito formal é a capacidade de interpretar e compreender pensamentos sentimentos e desejos de nós mesmos e dos outros é o que fazemos quando imaginamos o que pode estar acontecendo na mente de alguém por trás do comportamento que vemos do lado de fora então a mentalização é um processo exclusivamente humano a gente pode se mentalizar então eu posso mentalizar a mim mesmo quando eu me pergunto nossa mas por que eu continuo me metendo nessa mesma situação eu já fiz isso outra vez eu já vi que isso não dá certo por que eu estou fazendo isso de novo eu posso mentalizar outra pessoa então eu posso tentar por exemplo nossa a minha mãe não está parecendo ela mesma hoje o que será que aconteceu será que ela está achando que eu estou com raiva dela então tentar adivinhar o que o outro está sentindo ou pensando é mentalizar e a gente sabe que nos ambientes familiares a mentalização ela se refere a uma busca empática pela necessidade não atendida de uma criança que apresenta um mau comportamento então uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui para todos vocês todo mau comportamento infantil reflete uma necessidade não atendida então a criança ela não tem a intenção de culpular um adulto ela não tem a intenção de fazer ter um comportamento para agredir o adulto a criança ela só está sendo criança então acho que é importante a gente olhar para a criança pela perspectiva dela como ela é pequena vulnerável na sociedade a gente tende a olhar as coisas mais pela nossa perspectiva esse aqui é o professor Fonag ele costuma falar que o histórico do apego determina a capacidade de mentalização dos indivíduos então as pessoas que tem vínculo seguro com seus cuidadores principais tendem a ter um cuidador primário mentalizante o que resulta em capacidades mais robustas para entender tanto as emoções da própria pessoa como de outras pessoas ele é atualmente professor de psicanálise da UCL e chefe da disciplina de ciência do desenvolvimento humano e diretor executivo do centro Ana Freud para crianças e famílias que é um centro de pesquisa de treinamento e de tratamento em saúde mental infantil lá em Londres a sua fase a sua frase assim mais impactante para mim é que uma exposição prematura à mentalização durante a primeira infância pode servir para proteger o indivíduo de adversidades de saúde mental então mostrar a perspectiva do outro deixa a gente mais saudável a mentalização pode ser usada para resolução de conflitos porque ajuda a compreender a origem dos conflitos interpessoais ajuda a encontrar soluções mais adequadas pode ser usada para manutenção de relações mais saudáveis porque com ela é possível construir as relações mais profundas e mais empáticas e também ajuda a desenvolver empatia que é uma habilidade fundamental para a saúde mental e os pesquisadores da felicidade falam muito sobre empatia então aprender desde cedo a mentalizar ajuda no desenvolvimento da empatia e aqui é só o mecanismo de mudança da mentalização a gente tem adultos mentalizantes a gente desenvolve crianças com apego seguro e o apego seguro promove na criança uma maior confiança no mundo e uma maior autoestima e essa confiança no mundo e autoestima maior é confiança de que tudo vai dar certo eu estou com um problema aqui mas vai dar certo amanhã vai ser melhor é essa forma de pensar traz para a gente menos risco de doença mental e violência então para a gente finalizar essa parte de mentalização duas pesquisas aqui provaram que a mentalização do cuidador principal foi identificada como um fator-chave por meio do qual o apego seguro é transmitido intergeracionalmente pode ser uma das soluções para prevenir a violência eu vou trazer para vocês aqui um estudo de caso só para ilustrar mesmo o uso da mentalização são nomes fictícios de um paciente lá do centro anafroid um estudo que eles publicaram davi davi pai solteiro veio procurar o filho joão de nove anos davi teve dificuldades ao longo da vida para se regular emocionalmente para sentir confiança nos relacionamentos e estava ciente de que isso estava afetando sua capacidade de ser pai o pai se irritava rapidamente atribuía intenção hostil a joão em muitas interações e também se tinha rejeitado pelo seu filho joão como uma forma de controlar a excitação do pai proteger seu frágil senso de identidade desenvolveu a capacidade de se isolar e recuar quando o pai estava com raiva isso fez com que davi o pai perdesse a noção do impacto negativo que suas atitudes estavam causando sobre o filho vendo o afastamento de joão como rejeição e achando que ele simplesmente não se importa meu filho não se importa comigo porém foi fazer um tratamento de mentalização e ao começar a olhar o filho pelos lentes da mentalização davi conseguiu sentir o medo do filho naqueles momentos reconhecer o impacto que estava tendo sobre ele e ver o quanto o filho precisava ser protegido de sua raiva joão demonstrou seu alívio ao sentir e expressar isso em palavras o que permitiu momentos de conexão entre eles e ajudou davi a se tornar mais carinhoso e a manter com mais frequência sua capacidade de mentalizar mesmo em momentos de angústia a mentalização é uma habilidade só os seres humanos tem é uma habilidade em teoria simples mas que é bloqueada pelo nosso córtex na hora que a gente está nervoso ou com raiva então pensar nisso pode ajudar a gente a ser menos agressivo e a criar crianças menos agressivas também né é mais uma frase da Alice Miller que mostra o quanto nós né pais e mães e cuidadores é podemos quebrar assim quanto é importante a gente refletir sobre isso para quebrar esse ciclo intergeracional de violência né nosso corpo possui uma memória completa do que um dia experimentamos mas graças ao trabalho terapêutico sobre nossas emoções não estamos condenados por muito tempo a extravasá-las cegamente em nossos filhos é a gente a gente está caminhando para o final e eu queria aproveitar esse slide aqui que fala de trabalho terapêutico para sugerir para vocês caso essa palestra tenha trazido algum tipo de sensação ruim sobre a infância trazido alguma reflexão caso vocês sintam necessidade procurem um profissional da psicologia é muito importante a gente refletir sobre isso né principalmente quando a gente tem criança pequena né adolescente também que é o meu caso a gente tentar sempre não reproduzir o que aconteceu na nossa infância né é esse professor psicólogo tem essa frase aqui que também eu queria deixar como última frase assim da da nossa apresentação que mostra fala sobre o desenho original né do ser humano e fala das nossas reais necessidades né então ser carregada embalada acariciada tocada e massageada cada uma dessas coisas é alimento para uma criança tão indispensável se não mais quanto vitaminas sais minerais e proteínas quando privada de tudo isso e do cheiro e do calor e da voz que tão bem conhece a criança ainda que farta de leite se deixa morrer de fome era isso que eu tinha para falar eu gostaria agora assim de abrir para a gente discutir queria ouvir de vocês o que vocês sentiram né assim se concordam ou se não concordam o que que chegou para vocês assim se foi muito forte se não foi Liliana quero dizer que nós estamos cheios de perguntas né sério vamos lá aí vou começar por algumas do chat e também falando assim que essa frase que você usou a penúltima né antes dos créditos aí dos seus contatos do Frederic Leboe é uma pessoa disse que é muito forte colocou no chat e realmente essa frase me emociona na primeira vez que eu ouço você sabe eu já estou aqui emocionada quase chorando o que é muito forte é real né agora eu vou abrir aqui as perguntas porque nós temos várias eu quero só começar fazendo uma observação sobre o estudo de caso né e reforçar uma frase que você falou que todo comportamento reflete uma necessidade não atendido é nosso mantra né na comissão da primeira infância e isso é em qualquer idade então eu acho que a mentalização é muito isso você prestar atenção foi o que eu entendi me corrija se estiver errado você prestar atenção no que o outro pode estar sentindo porque naquele caso o menino ele só estava tentando se defender de alguma forma da agressividade e o pai entendeu como não me ama tá fazendo de mim né então quando a gente tem essa capacidade de sempre pensar que esse comportamento é uma necessidade não atendida vira um mantra na sua vida qualquer comportamento de uma criança ou de um adulto vai ser visto de uma outra forma então essa frase que você me falou me remeteu muito ao estudo de caso só pra dizer isso aí temos aqui as perguntas a primeira é danoso para uma criança bebê dormir na cama do casal pai e mãe não não é danoso de jeito nenhum é segundo a teoria do apego tudo o que o bebê humano precisa é de conexão se você pegar um mamífero cachorrinho um gatinho quando eles são pequenininhos eles dormem encostados no corpo da mãe eu tô falando mãe tá gente muitas vezes eu vou cometer esse deslize mas o que eu na realidade que eu tô querendo dizer é cuidador principal tá porque inclusive em famílias homoafetivas que tem dois pais o bebê sempre elege um cuidador principal aquele pai que costuma né tem o hábito de dar o olhar que consegue se conectar que consegue sentar e brincar que consegue sustentar o olhar né a gente chama em inglês sustentar o olhar profundo assim por segundos e segundos olho no olho normalmente é esse cuidador que o bebê elege como cuidador principal normalmente é o adulto que recebeu mais conexão é o adulto que consegue se conectar melhor com a criança então a cama compartilhada né que foi essa pergunta ela é extremamente benéfica principalmente nos dias de hoje lembra lá quando eu falei da etnia indígena YAPI é isso que acontece naquela etnia né os primeiros seis meses de vida dormem os três grudados como a gente hoje em dia corre muito trabalha muito as mulheres se dedicam não só ao filho mas elas às vezes tem outros filhos mesmo durante o puertério a licença maternidade aqueles primeiros seis meses a mulher durante o dia precisa sair hoje em dia a gente não tem condição de ficar o dia inteiro com o nosso filho pele a pele então a noite é a hora que a gente tem pra encostar né muitas mulheres né muitas mulheres passam por isso assim tem dois três filhos mais velhos então nem todo mundo usa sling sling é altamente indicado também porque é o momento que a gente consegue dar o nosso corpo pra aquela criança então sim a cama compartilhada se ela for bem usada né se a gente souber proteger o nosso bebê se a gente tiver uma cama com aquele aparato que eles colocam né pra pra gente não deitar por cima do bebê se a gente não for uma pessoa que tá tomando alguma medicação controlada que tem um sono muito muito pesado né porque aí começa a ficar perigoso mas se a gente usar e seguir todos aqueles critérios da cama compartilhada sim ela é muito benéfica ó eu só quero fazer uma ressalva tá porque na comissão da primeira infância quando a gente vai no STJ nas escolas eu falo da proteção do corpo infantil né que é a educação sexual infantil só tem uma ressalva o casal ele tem que ter a consciência de que pra prática do hábito sexual ele tem que ir pra um outro ambiente tá tem que usar a criatividade eu sei que não é fácil às vezes a cama compartilhada pode durar dois anos três anos cinco seis não tem indicação contra indicação mas praticar sexo mesmo que a criança esteja dormindo no mesmo ambiente no mesmo quarto pode atuar no cérebro da criança ter os mesmos efeitos do abuso sexual porque a criança pode entender dentre vários motivos a criança pode entender às vezes tem aquele sono leve acorda e aqueles ruídos o sexo pode entender que a mãe está se machucando que está apanhando enfim gente é uma série de fatores então desde que você não pratique sexo no mesmo quarto desculpa aí mas eu tinha que falar né que é a minha parte é a sua parte da palestra do STJ nas escolas é aí tem uma pessoa perguntando se as experiências adversas podem gerar desorganização crônica podem como está lá naquele slide né no slide seguinte né as consequências das experiências adversas elas são estresse tóxico e o estresse tóxico na infância é provado tá isso já é evidência é causa uma série de doenças crônicas né então está relacionado a obesidade diabetes asma isso já é evidência tem outras doenças crônicas sendo estudadas tá alguns tipos de câncer é depressão e ansiedade então o estresse tóxico ele é um evento é que acontece com muita frequência um evento que acontece com frequência na infância ou ele pode ser um evento único que não aconteceu várias vezes mas aconteceu só uma vez um evento muito forte que aconteceu só uma vez ou um evento que não tem a intensidade tão forte é um evento com intensidade média mas que aconteceu com frequência durante a infância tudo isso gera estresse tóxico e as consequências são de médio a longo prazo antes da próxima pergunta eu vou mostrar aqui esse livro chama Mal Prof não sei se dá pra ver aí é da doutora da Adini né a gente já falou dele aqui no círculo ela é uma pediatra que mora nos Estados Unidos e ela fala de uma maneira muito simples tá você não precisa tatuando na área ela fala bastante das experiências diversas na infância agora uma outra pergunta criança de nove anos de idade que faz xixi na cama como agir? como agir? qual é? eu gostaria eu sempre pensaria isso esse comportamento tá tentando dizer alguma coisa né é o que que essa criança tá precisando? o que que será que essa criança tá tentando me comunicar? é então eu acho que como agir eu agiria num primeiro momento observado até essa semana eu fiz uma consulta de aconselhamento parental e o dever de casa pra mãe que me procurou foi o seguinte durante 15 minutos eu gostaria de te pedir que você observasse seu filho em silêncio a distância olhando pra ele como se ele fosse o ser perfeito que chegou na sua casa sem querer corrigir sem querer ensinar nada que você agisse com essa criança como se ele fosse o seu professor e visse tentar se observar o que ele vai te trazer né então eu acho que num primeiro momento eu tentaria buscar é o que essa criança tá tentando me comunicar pode ser tanta coisa é ela pode estar passando por alguma dificuldade fora de casa na escola pode ter sido uma mudança de rotina uma mudança de escola pode ser uma coisa mais significativa por exemplo como um divórcio e pode ser apenas falta de conexão emocional com o cuidador principal né então eu acho importante antes de qualquer coisa observar tentar fazer uma análise do contexto tentando olhar o dia a dia dessa criança de nove anos pela perspectiva dela né então usando a mentalização o que será que essa criança tá sentindo essa enurese né a gente chama de enurese é todo dia é só de vez em quando quando acontece como é que foi o dia dessa criança né será que ela teve um dia mais corrido será que ela foi também mais tarde e tentar dar o corpo sabe tentar dar o corpo pra essa criança ela tá tentando avisar alguma coisa né e aí cabe a nós adultos com cérebro formado né nós que já temos mais de 25 anos de idade bem mais né de 25 anos de idade cabe a nós como adultos e com cérebro desenvolvido investigar com olhar curioso o que que pode estar passando na cabeça dessa criança e se quiser conversar mais sobre isso estamos aqui né pras nossas sessões de aconselhamento parental a gente pode tentar investigar isso junto tá tá eu acho assim só complementando com o caso é vivido aqui em casa e também com a educação sexual que entra o distraude tá gente isso pode ser é nada que eu vou falar aqui porque eu não conheço o caso então não é julgamento pode ser um desfraude né às vezes um desfraude cedo como eu desfraudei minhas crianças com um aninha já começava a ensinar deixava de calcinha de cuequinha então pode ser que depois esse desfraude tenha consequências no futuro mas agora como agir não resta dúvida não envergonhando a criança ajudando a limpar a cama se o colchão tá molhando tá ficando fedido usar um plástico muitas vezes a criança ela precisa voltar atrás em comportamentos que ela coisas que ela não viveu por exemplo usar fralda né olha filho você tá acordando molhado você tinha vergonha vamos ficar só entre nós dois não vamos contar pro seu irmão você quer que ele conte pra alguém ou não chegar um parente e falar ai fulano tá fazendo xixi na cama e de repente ser de vocês aquilo ali acolhê-lo e quem sabe usar uma fralda tá gente uma fralda geriátrica pra que a criança não tenha um desconforto e isso vai passar é claro que se não passar tem que analisar questões mesmo biológicas físicas né mas como cuidar e nunca envergonhar e acolher eu acolhi uma criança aqui que sou família acolhedora nunca deixo de falar né dessa vez eu não ia falar de 5 anos que fez xixi na cama e ficou com muito medo porque na família de origem apanhava e ele fez umas duas vezes eu acolhi naturalmente né pra fazer xixi os irmãos olhando aquilo mas não envergonhei ele até assustou com carinho né ele veio pra tomar banho só que o colchão foi ficando realmente ruim você leva pro sol e um dia eu perguntei meu filho você quer usar fralda como sua irmã que é a irmãzinha pequenininha e ele ficou numa felicidade e quis usar fralda gente acredite ele nunca mais fez xixi na cama pode não ser o caso dessa criança de 9 anos mas hoje eu tava conversando com uma estudiosa de adoção que são crianças traumatizadas que muitas vezes vem adolescente que pede uma mamadeira e a fralda além de não trazer esse transtorno de molhar a cama às vezes foi uma fase interrompida dele sabe então ver com ele que é mais confortável pra ele é isso e controlar a raiva né queira controlar a gente sempre como adulto né evitar criticar evitar reclamar né porque a criança já tá se sentindo mal porque molhou a cama e aí ainda vem o adulto e critica e reclama e fala imagina nesse adolescente aí que pediu mamadeira a mesma coisa tentar olhar pra essa criança pra esse adolescente como se ele fosse perfeito o que que eu posso aprender com esse adolescente que tá me pedindo uma mamadeira aos 14 anos de idade eu vou dar e vou ver o que ele tá sentindo eu vou perguntar eu vou tentar entrar na mente dele né sem criticar aceitando porque se fosse um um colega de trabalho né pedindo pra comer sei lá uma coisa completamente esquisita né você ia controlar suas palavras né e por que com a criança a gente não controla as palavras né que ideia é essa de que a gente pode falar o que a gente quiser pra uma criança e pra um adolescente né numa época que é a época mais importante da vida dele que ele tá construindo a autoestima né então controlar a própria raiva é muito importante agora tem muita coisa ainda os slides vão ficar disponíveis aí alguém já do Cefó já respondeu que foi a Raquel que a palestra vai ficar gravada e consequentemente você vai ter acesso aos slides na gravação é isso né eu posso usar o slide também se vocês quiserem pode me escrever e a próxima como lidar com criança com TDAH com respeito acolhimento presença conexão emocional lidar com a criança com TDAH da mesma forma que a gente deveria lidar com todas as outras crianças né divinas e perfeitas que nos serve eu sou suspeita pra falar de criança porque eu gosto de criança desde que eu me entendo por gente não é à toa que eu fui buscar uma profissão que trabalha com criança meu dia a dia tá cercado de criança existem muitas pesquisas recentes inclusive com ressonância magnética de criança com TDAH o TDAH a gente tá descobrindo agora que é uma condição que pode ser revertida e o papel do cuidador principal eu sei gente que é pesado falar quando a gente é cuidador principal e mesmo quando a gente é cuidador secundário né e terciário enfim é pesado é muita responsabilidade mas é mesmo sabe a gente precisa olhar pra essas crianças de uma forma diferente assim o nosso cérebro tá pronto deles não então é olhar curioso sabe é olhar olhar de principiante eu diria sabe tentando entender por trás daquele comportamento né sem estigmatizar sem rotular né quantos de nós não tendo nossos momentos de déficit de atenção né passando por problemas fases da vida mais complicadas então é com muito acolhimento inclusive as pesquisas do campo da educação elas são categóricas assim não existe aprendizado cognitivo sem conexão emocional então e eu tenho duas adolescentes em casa eu tenho conversado muito isso com as meninas porque elas comparam muito um professor com o outro e mãe como eu sei química eu não preciso nem estudar pra prova de amanhã porque eu já sei tudo e aí a outra matéria lá sei lá biografia nossa senhora mas eu não sei o que me acontece porque eu não consigo gravar e a gente tem conversado muito sobre essa questão emocional do aprendizado cognitivo né então como é importante pra criança com TDAH ser acolhida do jeito que ela é ela é perfeita ela vem ensinar alguma coisa né e ela tem todo o potencial pra determinadas profissões até mais do que outras pessoas então é olhar com acolhimento e também a neurociência vem provando desde os anos 90 com imagens né quando a gente descobriu as imagens teve acesso do cérebro é que o meio gente ele altera muita coisa no nosso organismo inclusive a arquitetura cerebral então se essa criança ela tem vários tipos de TDAH né tem gente que tem muita necessidade de movimentar tem outros que tem dificuldade de atenção enfim não vou entrar nessa parte que não é minha especialidade mas se ela tem necessidade de movimentar deixe que se movimente permite movimento livre e amor gente amor e ambiente o ambiente ele pode alterar e o diagnóstico ele não é uma sentença sabe o meio ele vai ele pode mudar muita coisa e trazer mais qualidade de vida e doutora Juliana o que é hipervigilância que é uma palavra que você falou alguém perguntou a hipervigilância eu acho que vocês vão entender a pessoa hipervigilante é aquela pessoa que não tem confiança confiança no mundo é uma pessoa que sempre acha que vai acontecer alguma coisa então por exemplo uma parentalidade ambivalente leva a crianças hipervigilantes por quê? porque você nunca sabe o que vai acontecer então por exemplo você é um adulto que cuida teve um dia inteiro no trabalho quando você chegou em casa naquele dia você conseguiu não levar os problemas do trabalho para casa você está bem se equilibrado cuidou deu banho o menino não quis tomar banho mas você teve paciência de mandar dez vezes tomar banho no dia seguinte você não conseguiu se equilibrar então você teve um comportamento inconstante você teve um comportamento muito diferente do dia anterior você explodiu gritou se desorganizou chorou aí trouxe um monte de problema do seu dia para aquela hora lá porque o menino não quis tomar banho a criança criada assim quando ela nunca sabe qual vai ser o comportamento do adulto que cuida dela ela começa a se preparar para o pior começa a se preparar para o pior começa a ficar ansiosa então a pessoa hipervigilante é aquela pessoa que está sempre preocupada ela nunca relaxa sabe então é e isso a gente observa tanto em criança que está em desenvolvimento como não sei se vocês já pararam para pensar sabe aquele amigo que sempre acha que vai acontecer o pior que tem sempre medo demais você sempre considera assim meu Deus a fulana digital ela tem medo de tudo provavelmente foi uma pessoa criada com um cuidador ambivalente então ela não desenvolveu com confiança epistêmica que a gente fala confiança no mundo sabe vai dar tudo certo está difícil aqui hoje mas então é isso que é ser hipervigilante quando a criança não coopera e não responde bem a conversa e a explicação do certo e errado como fazer se até tirar privilégios é considerado violência repete por favor quando a criança não coopera quando a criança não coopera e não responde bem a conversa e a explicação do que é certo e errado como fazer se até tirar privilégios é considerado violência tipo não pode nada né doutora Juliana você não pode nem falar vai ficar sem videogame que é violência o que fazer e ela não te ouve é manipulação é chantagem tem algum outro modo tem olha só a criança que não coopera não tá conectada com seu cuidador a criança principalmente criança pequena eu já não sei a idade dessa criança né mas falar agora de primeira infância que é a minha especialidade a criança de primeira infância que não coopera que não tá afim de cooperar tá desconectada de seu cuidador quando a criança tá feliz quando a criança tá se sentindo bem quando ela tá se sentindo acolhida amada ela faz tudo pra se manter em homeostase pra manter o equilíbrio daquela relação porque nós somos mamíferos gente então tudo que a gente precisa é é é é tá pertencente né então se eu tô ali passando a tarde com um cuidador e eu tô feliz eu tô me sentindo validada eu tô me sentindo respeitada eu tô me sentindo vista é eu eu vou querer manter aquele estado de homeostase então fica a dica né assim se a criança tá desobedecendo demais ela pode tá sentindo raiva tudo isso não no campo da consciência tá gente tudo isso no campo inconsciente ela pode tá com raiva daquele cuidador ela pode não não tá se sentindo é respeitada ela enfim é eu acho que se conectar né levar a criança pra brincar pra brincar na natureza propor uma brincadeira por mais difícil que seja sentar no chão e brincar porque pra alguns adultos é difícil sentar no chão e brincar com criança pra mim era era muito difícil porque eu não tive isso na minha infância não tinham tempo pra brincar comigo e pra mim foi muito difícil dar isso mas o que eu fazia era sentar pegar papel e lápis assim quando eu não tava assim eu tava agoniada quando eu não conseguia inventar uma brincadeira criar e fingir que eu era não sei o que eu pegava papel e lápis e propunha propunha brincadeira de desenhar porque ali dentro da minha limitação era o jeito que eu conseguia mínimo de conexão com as minhas meninas quando elas eram pequenas sabe as vezes eu não gostava de brincadeira de sair correndo gritando nunca gostei de muito barulho porque não pude fazer isso na minha infância então era pra mim muito difícil quando elas estavam pequenas mas eu acho que a criança desobediente precisa de um tempinho assim de exclusividade sabe de 15 minutos que seja 20 minutos que seja no final do dia fazendo uma brincadeira ou lendo um livro ou se for uma criança mais velha que gosta de uma determinada série assistindo a série conexão a teoria do apego mostra isso se vocês ainda não leram sobre teoria do apego deem uma pesquisada quando eu descobri essa teoria do Bob isso mudou minha vida principalmente porque o Bob começou a estudar isso por causa da própria história o Bob era uma criança rica de família riquíssima em Londres que era cuidado por babá a mãe naquela época a aristocracia as mulheres ricas só podiam ficar com seus filhos durante acho que uma hora ou meia hora por dia que era na hora do chá então as amas preparavam tudo vestiam a mãe e botavam o chá e aí a mãe trazia o filho pra perto e ficava olhando o menino ali por meia hora ou uma hora e o Bob cresceu assim mas quem cuidava dele era a babá quando ele tinha quatro anos essa babá morre e ele se desorganiza completamente ele trocou de babá e ele se desorganizou completamente e depois já na adolescência o pai mandou estudar e mandou ele pra uma escola e ele quis estudar psicologia e a partir desse depois ele foi trabalhar com crianças afastadas de suas mães durante a guerra e ele desenvolveu foi ali que observando essas crianças ele conseguiu se enxergar ele falou meu Deus mas eu estou conseguindo ver esse padrão de comportamento em mim mesmo a criança que eu fui e também começou a perceber que algumas crianças que tinham pais e mães que moravam juntos também tinham o mesmo padrão de comportamento então essas crianças eram desconectadas mesmo morando com pais e mães e foi a partir dali que ele desenvolveu a teoria da pele então quem ainda não leu sobre essa teoria leia principalmente quem cuida de criança é transformador entra uma coisa aí também que a gente responde perguntas fora do contexto que idade tem porque a criança até 6 anos de idade ela não tem capacidade nenhuma de inibitória de falar olha não vai ali e pega aquele bibelô na estante 4 anos ela colocou 4 anos não tem capacidade nenhuma nenhuma ela está testando o mundo está super fácil de a gente responder o cérebro dela não está ainda maduro e essa parte que regula o cérebro nossas ações que você vai vamos ao trânsito de novo você descer do carro numa batida um acidente de trânsito e não ir lá gritar com outra pessoa normalmente é porque você já está com a capacidade de regulação do cérebro eu passo a mão porque é aqui na frente então ela não tem capacidade nenhuma é repetição acolhimento pegar no colo quando dá birra gente eu estou com uma de 2 anos quando dá birra é deixar que se doe em você se controla respira pega no colo faz o teste abraça ela até esquece o que ela queria porque na verdade ela só se desregulou emocionalmente e quando é um pouquinho maior hoje eu estava participando de uma aula do mundo da adoção e falando de agressividade a doutora Lígia Berber ela é uma uma pesquisadora autora de diversos livros ela da Universidade Federal do Paraná e ela falou exatamente de privilégios que para essas crianças nós estamos falando de crianças agressivas crianças agressivas quanto mais privilégio você tira mais ela se sente injustiçada que tipo de sentimento vai gerar nela porque ela está só sendo criança ela não está fazendo nada para te afetar ela só quer o brinquedo ela só quer ficar mais no videogame ela só quer ficar mais no celular ela só quer não ir embora do parquinho enfim ela só quer aquela coisinha que para ela é tão importante então ela não está te irritando quando você tira um privilégio qual o sentimento vem? Injustiça raiva né? raiva isso isso e aí não vai te conectar a nada eu sempre sou da fase do acolhimento mas aqui ela está falando mas ele aos 3 anos não está na fase da negação meu filho de 3 anos tem tudo fica negando tudo não vou tomar banho aos 3 anos o que está acontecendo? nem toda criança passa por essa fase de negação e tem criança que tem fase de negação aos 9 tem criança que tem fase de negação aos 15 na verdade o que acontece aos 3 anos é que a criança percebe sua própria autonomia ela percebe que ela não é a mãe que a mãe pode gostar de maçã e ela pode gostar de pera e é isso que a criança de 3 anos percebe então às vezes ela fala não eu não quero maçã eu quero pera mas assim a criança que está negando tudo que está se opondo a tudo pode ser uma criança muito controlada pode ser uma criança com muita necessidade de criativa uma necessidade com muita necessidade de se colocar no mundo uma criança expansiva e pode estar sendo muito dirigida a gente chama isso de alta diretividade o que também é prejudicial é lógico que a gente não vai negligenciar não vai deixar a criança de 3 anos sem acompanhamento mas deixar ela ser quem ela é é muito importante nessa fase né então ela só está descobrindo que ela não é o pai e ela não é a mãe ela é ela ela é um terceiro elemento ela é um terceiro membro daquela família essa é a fase que eles descobrem começa a dizer eu né que antes eles falam a pulana né tem uma aqui que é uma pergunta sobre criança interior a criança interior da gente é muito negligenciada ainda né é a nossa criança interior às vezes é muito esquecida né às vezes a gente se esquece de quem a gente veio pra ser né tem uns até que falam assim gente eu não sou criativo meu Deus eu não sou um adulto criativo e como o ser humano é criativo né o ser humano é a própria criatividade o ser humano é divino o nosso cérebro é muito potente então a gente precisa sim olhar pra nossa infância dói viu gente dói nossa quem já tá nesse caminho aí não é fácil ser criança né não é fácil ouvir tudo que a gente ouviu mas precisamos conversar sobre como não transmitir isso pras crianças que estão chegando depois da gente né mas sim não vamos negligenciar nossa criança interior vamos nos cuidar cuidar de quem cuidar pra estar bem pra poder cuidar das crianças que estão perto da gente proteger né inclusive é não sei se vocês já conversaram alguma vez sobre isso mas presenciar né crianças sendo agredidas de forma tratadas de forma violenta violência física nem se fala é mais fácil pra nossa sociedade ver mas a violência emocional criança sendo chantageada manipulada qualquer adulto que presencie uma cena dessa na nossa sociedade pode e deve intervir tá com equilíbrio sem gerar mais violência mas tentar conversar tá é assim que a gente vai aos poucos dia após dia transformar nossa sociedade o adulto provavelmente vai sentir raiva na hora porque normalmente o adulto ele repete o jeito que ele foi tratado e a gente sente muita raiva quando a gente percebe que uma criança não vai ser tratada da forma como a gente foi né às vezes a gente não teve privilégio ver uma criança tendo um privilégio mexe muito com a gente mas a gente pode e deve intervir tá como cidadão minha filha tem três anos só quer dormir na mesma cama e ela só quer dormir em cima da barriga da mãe o que fazer dar a barriga pra ela ela sabe o que ela precisa confiem tem até um slide que eu coloquei o maior poder né assim contra esse sistema que acha que o adulto sabe e a criança não sabe é a confiança então assim eu eu sou suspeita pra falar gente mas confiem nas crianças confiem né se ela tá pedindo um adulto de noite confia ela tá precisando ela não ela não tá fazendo isso pra manipular ninguém ela não tem condição cerebral de manipular ninguém ela não tá fazendo isso porque ela tá exagerando ela tá precisando às vezes uma criança que tá passando por alguma questão na escola com algum coleguinha mesmo uma criança de 3 anos com a própria professora ou às vezes a mãe tá trabalhando demais o pai tá trabalhando demais se ela tá pedindo pai dá dá colo se ela tá pedindo a mãe dá colo é isso a gente é mamífero né vamos vamos parar de achar que a gente sabe mais deles é tem uma pergunta que que já responde um pouco porque ela disse a gente aprende mais do que ensina com eles né eles não tem filtro então acho que a pergunta dela já se responde em si e responde a pergunta também do colega tem ainda mais 3 perguntas eu não sei se vai dar tempo vamos tentar você acha que a gente continua sim vamos vamos lá 3 uma é daquela mesma pessoa que eu achei importante responder da criança de 3 anos em fase de negação porque ela falou que ele é muito expansivo e tem ruído as unhas como coloca um limite eu queria fazer uma observação colocar limite em que né pra que é que limite é esse por que que eu preciso dar esse limite o limite pra mim né é só pra segurança pra segurança da criança ponto pra saúde ponto não vou deixar sem escovar o dente todo dia porque vai dar cara mas eu vou dar um exemplo do que aconteceu hoje na hora da sonequinha do almoço a bebê de 2 anos que tá aqui queria dormir dentro de uma caixa de papelão onde ela não conseguia deitar então ficava meio assim sabe a pessoa que tava lá na sonequinha com ela me chamou falou vê se você consegue tirá-la da caixa eu falei mas pra que tirá-la da caixa tipo assim quem disse que não pode dormir em caixa eu tenho que pôr limite nela um exemplo bem besta né eu tenho que tirá-la da caixa pra que eu dormi na caixa gente e o que que eu fiz deitei a caixa assim meio de lado em cima da cama dela e ela entrou de lado e conseguiu se encaixar dentro da caixa então eu antes que era controladora não tinha tanto conhecimento o que que eu faria não vai dormir na caixa porque lugar de dormir é a cama vai a criança morrer de chorar suar ficar nervoso pode desenvolver comportamentos como rio no sangue né tudo aquilo que a gente sabe que prejudica o desenvolvimento né e o que que ela fez ela fez uma cara de felicidade quando ela pensou que eu ia entrar pra tirá-la da caixa que ela entende tudo e que eu deixei dormir na caixa foi felicidade pura gente uma carinha que não é impagável mas eu vou deixar com a doutora Juliana pra falar disso essa questão de roer unha a criança pequena né tá comunicando viu roer unha eu acho importante conversar né com psicólogo não sei se você se a pessoa perguntou se faz terapia ou não porque não é o caso de levar a criança pra terapia não é acho que é uma questão mais da gente se informar de você se informar e ver se como é que tá esse ambiente dessa criança tem alguém que roer unha morando na mesma casa tem alguém que tá passando por um momento de ansiedade que às vezes não é roer unha mas sei lá tá com dificuldade alimentar tá comendo demais tem alguém que tá mais ansioso na casa porque a criança também tem isso a questão da fusão emocional a criança sente principalmente criança pequena de 3 anos sente o que os adultos sentem tá então importante olhar pra esse roer unha e procurar onde é que tá a fonte de ansiedade aí tá que às vezes pode ser espelhando espelhando a algum adulto né algum adulto passando por alguma dificuldade na família gente eu agradeço a todos que estão aqui até agora nós vamos responder mais duas perguntas ultrapassando um pouquinho o tempo tentar ser breve né mas assim gratidão a todos que estão aqui até agora a pergunta é as crianças tem demandas emocionais diferentes pergunto isso porque vejo minha filha mais velha de 3 anos como uma criança difícil muito apegada grudada sensível de choro fácil e eu me vejo como uma mãe extremamente amorosa e carinhosa já o meu sobrinho da mesma idade é uma criança bem mais tranquila apesar de ter os pais mais distantes rígidos na educação muito muitos familiares acabam criticando ainda de forma velada o meu excesso de atenção para com ela e atribui isso ao fato de ela ser manhosa deu para entender que eu li rápido doutora Juliana que ela é criticada porque ela é carinhosa não é isso? Oi gente não se deixe levar viu pelas críticas é assim mesmo o mundo é assim mesmo mas a pergunta dela foi as crianças tem necessidades diferentes não é? isso sim as crianças tem necessidades diferentes gente e a maior prova eu sou tão sortuda que eu tive gêmeas e quando eu tive essas meninas há 15 anos atrás mas foi assim um tapa de lua de película porque quando a gente não é mãe a gente é cheio das coisas eu vou fazer e acontecer eu vou fazer isso meu filho vai ser assim minha filha vai ser assim e de repente chegam duas ao mesmo tempo que recebem o mesmo tempo de mãe o mesmo tempo de pai a mesma comida e como elas são diferentes como uma precisava assim roscar no meu corpo mas assim eu não podia aparecer que essa menina estava encostada na minha pele de algum jeito quando eu via ela estava já enroscada comigo a outra nem tanto e até hoje olha só que interessante elas vão fazer 15 anos uma chega em casa e precisa ficar sozinha ela precisa na hora que ela chega em casa do barulho da rua da escola daquele monte de criança ela precisa ficar ali pelo menos meia hora no canto dela e a outra não ela vem mas direto dá uma fala pro meu quarto e ela me conta tudo o que acontece e eu sinto que aquilo ali parece que ela descarrega ela tem necessidade de falar agora vai eu ser uma mãe e começar ai minha filha você fala demais ou então falar pra outra você é muito distante não gente vamos observar primeiro é lógico se percebe alguma mudança de comportamento a gente precisa ir atrás mas antes de mais nada aceitar cada criança como ela é parar com essa coisa de querer moldar mesmo porque a criança ela não vai ser igual a mim nem vai ser igual ao pai não vai ser ela é um terceiro então acho que essa aceitação é importante pra gente se acalmar e muito importante pra criança pra se sentir amada porque tem um detalhe eu quase esqueço de falar aqui não é sobre amar a criança é sobre fazer a criança se sentir amada você pode amar incondicionalmente ai você critica não meu filho esse teu cabelo tá muito feio vamos cortar esse cabelo no final de semana gente isso é péssimo pra um adolescente péssimo ele se sente péssimo o cérebro dele não tem resiliência ainda as funções executivas não estão prontas ou então uma criança pequena criticar o vestido porque você quer que ela vai com outro vestido ah não esse aqui tá feio ou não esse aqui não sei o que gente criticar a criança na primeira infância é devastador então a gente precisa retirar tentar fazer diferente hoje a gente tem ciência a gente tem internet vamos revolucionar e doutora Juliana a criança dela de 3 anos é tida como difícil por quê? porque ela ela deu explicação muito apegada grudada sensível choro fácil isso não é uma criança difícil isso é uma criança de 3 anos tá? então se ela tem choro fácil é porque ela confia em você e que você é uma boa mãe que ela pode chorar e que você vai acolhê-la assim sem te conhecer já tô falando isso posso tá errada então todo o comportamento da sua filha apegada maravilhoso e quando ela tá ao seu lado ela tá livre pra se manifestar como ela é com a autenticidade dela agora quanto ao seu sobrinho é considerado pela família como um bonzinho bem educado essa criança eu posso dizer assim quase 100% de que ela está em sofrimento ela desistiu de lutar você disse que os pais são muito distantes então por que chorar se eu não vou ter resposta por que gritar e exigir que eu quero aquele brinquedo se eu não vou ter resposta eu vou ter a ignorância nesse caso aqui se não for também violência física então quer falar o que eu penso por que falar o que eu sinto não vai adiantar mesmo é o desamparo apreendido tá a criança desistiu de lutar então como eu acolho vem crianças com muitos traumas e os traumas não são só de crianças acolhidas são dos nossos filhos que estão com a gente desde o nascimento eu acho que quem tá em sofrimento aí é o sobrinho e aí terminando eu estou com dificuldade essa é pra você mesmo doutora Juliana em escovar os dentes do meu filho de um ano e sete meses tentei algumas formas lúdicas mas ele não aceita escovar de forma espontânea alguma sugestão pra não agir de forma violenta ao tentar escovar os dentes e aí nós vamos encerrar essa foi perfeita pelo amor das deusas qual é a criança de um ano e sete meses que deixa um adulto escovar o dente criança ela tá sendo autêntica ela tá falando assim não peraí isso aqui é chato eu não quero a dica relaxa e faz do jeito que dá evita dar açúcar tá criança de um ano e sete meses não pode experimentar açúcar ainda isso é orientação do Ministério da Saúde no nosso país tá até os dois anos de idade não se deve nem experimentar por causa da formação do paladar e da formação das preferências alimentares você vai estar prevenindo crianças com seletividade alimentar no futuro não não deixe experimentar açúcar escova o dente do jeito que der coloca uma coisa que eu sempre falo coloca a criança deitada pra escovar tá facilita muito porque a cabeça apoiada não deixa ela jogar a cabeça pra trás então inventa uma brincadeira dá uma escova de dente na mão dela e fica com outra pra você escovar ou então dá a sua escova na mão da criança pede pra ela escovar o seu dente pra você escovar dela faz brincando é e é isso criança de um ano e sete meses ela quer brincar todos todos eles dão trabalho tá às vezes parece que a gente tá assim espancando né elas ficam até com vergonha dos vizinhos mas é isso ninguém disse que seria fácil aí passa tá com três anos eles começam a ter noção de causa e efeito então aí aí sim a gente pode começar a falar assim olha se não escovar o dente vai ficar preto aí mostra foto de criança com dente preto aí eles vão começar a entender mas com um ano e sete meses não dá pra fazer isso aí então é brincar doutora Juliana muito obrigada foi maravilhoso maravilhoso mesmo muitas dúvidas e eu agradeço a todos que estão aqui esse é o último ciclo parental do ano mas assim toda a equipe da comissão da infância tá disponível eu tenho certeza pelo Teams por e-mail pra conversar com vocês tem um aconselhamento parental né na área de saúde com a doutora Juliana e com a doutora Juliana então vocês podem procurar quando for marcar marquem não com a Odonto PGA avisa que é aconselhamento parental porque o tempo é maior não é isso doutora Juliana? é exatamente e a gente pode fazer online né o aconselhamento parental e a consulta de odonto pediatria ela é só presencial ai gente um abraço cada um que tá aqui tá muito obrigada foi muito graça assim pra mim eu poderia ficar falando aqui mais duas horas porque eu não tenho assim primeira infância realmente mexe comigo é uma fase linda é uma fase se você convive com a criança dentro da primeira infância aproveita aproveita pra aprender você tá com a faça e o queijo na mão então assim obrigada mesmo de coração por vocês estarem aqui e a comissão da primeira infância tá preparando novidades aí pro ano que vem então estamos encerrando hoje mas temos teremos muitas coisas boas aí no ano de 2024 beijo Erika que tá aqui da comissão pode falar Raquel dizer que foi uma honra né eu acompanhei esse ano todo no círculo da parentalidade eu como mãe como servidora então aprendi bastante muito obrigada meninas é isso bom tal de semana Obrigada Raquel um abraço vê no ano que vem até tchau 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 Tchau